A Freguesia de Benfica do Rio Batejo recebe entre os dias 20 de Abril e 6 de Maio a quinzena da Enguia. São 4 restaurantes aderentes onde a Enguia será o centro das atenções nestes 15 dias. O lançamento desta edição da iniciativa ocorreu esta sexta-feira, dia 20, no restaurante O Cambaya, em Foros do Benfica. Para Cândida Lopes, presidente da Junta de Freguesia, as expectativas são elevadas. Vindo a melhorar, temos vindo a ter cada vez mais aderência. Nós damos também muito apoio, tanto a Câmara como a Junta de Freguesia, aos restaurantes. Participamos muito, incentivamos, de maneira que as pessoas possam participar cada vez mais nesta iniciativa. Uma forma também de chamar mais pessoas a vir aos nossos restaurantes. No passado foi cerca de uma tonalada e 300. Este ano vamos tentar superar, obviamente, sim, se for igual, ótimo, mas superarmos muito bem. Há certas pessoas que estão à espera de acontecer a quinzena para virem aos restaurantes, coisa que podem vir a qualquer hora, mas em qualquer situação. Mas nesta altura acontece que venha mais gente. Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, falou dos objetivos desta iniciativa. Com esta quinzena, continuar a promover este parato que é tão tradicional desta zona do nosso concelho. E estou certo que as pessoas vão aderir e vão nos visitar e, com certeza, vão repetir durante o ano essas visitas. É aquilo que sentimos dos anos anteriores. Para o presidente, mais que a quantidade, interessa a satisfação de quem se senta a estas mesas, afirmando que a enguia é já também uma marca do concelho. A enguia é também já uma marca de Almeirim, tendo em conta que também é com, além da sopa da pedra, é com as enguias que participamos na mesa das sete maravilhas. O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, presente neste lançamento, destacou a importância da iniciativa, que para o próprio acaba por ser duplamente atrativa. Primeiro, porque acaba por trazer as pessoas até ao freguesio do Benfica e do Ribatejo, quer a Foros, quer a Benfica, e depois, porque não são só as pessoas que vêm durante estes 15 dias, são as pessoas que vêm, que gostam, que apreciam o serviço e a qualidade, e foi excelente, aliás, hoje tivemos aqui um exemplo fantástico, quer das enguias fritas, quer de caldeirada, quer de encepado, como acabam por voltar mais tarde para provar outras iguarias. Portanto, ou seja, é não só em si mesmo um evento suscetível de divulgar a boa gastronomia, como é também atrativo sobre o território em relação ao futuro. Enguias fritas, caldeirada de enguias ou encepado de enguias, podem ser degustadas até ao próximo dia 6 de maio, nos restaurantes aderentes em Benfica do Ribatejo. Enguias fritas,? Enguias fritas, etc. Enguias fritas, 울es, O que é isso?